Fica com a sua antena ligada com a TV Paulista, porque se você quiser fazer um bom negócio, você pode vender o seu televisor usado, o seu aparelho de som, a sua filmadora ou mesmo o fono de micro-ondas, né, Darcy? Perfeitamente. Você quer deixar o estoque assim, abarrotado? Quer comprar? Estamos comprando tudo, aliás, eu diria quase tudo, porque aquilo que a gente não compra, a gente dá uma dica por telefone. Por telefone. Toda a informação a gente dá, caso a pessoa concorde e segue um funcionário até o local, retira o equipamento e paga a vista. Inclusive, Edgar, temos um outro lancezinho que eu diria muito legal que está acontecendo aqui na TV Paulista. Vamos falar, vamos divulgar. Se alguém tem alguma mercadoria aqui, imagina que não tem valor, dá uma ligadinha para a TV Paulista, pode colocar no carro, vira até aqui, trocar por um equipamento novo, tá? Tá certo. A diferença de preço, inclusive, a gente parcela e todo equipamento da TV Paulista tem garantia total, ou seja, novo usado nós vendemos. Bom, lembrando, é a maior loja de usados de São Paulo. Aliás, se você, por exemplo, não tem um usado, não tem um velho, comprou um aparelho agora, não está tendo que pagar as prestações, está meio apertado e precisando de grana, Você vende para a TV Paulista, porque eles te pagam em dinheiro no ato, né, Dacir? Sem dúvida, Edgar. E depois, quando você estiver desafogado, aí você vem para cá e faz um bom negócio comprando também um desses equipamentos da TV Paulista. Televisor, som, filmador e também fono de micro-ondas. Fono de micro-ondas, aparelho de som. Olha, Edgar, novo ou usado é sempre na TV Paulista. A maior loja de usados de São Paulo. Então, está aí a sua chance para fazer um dinheirinho ou então trocar o seu som usado, mesmo com defeito, por um outro usado com a garantia da TV Paulista ou por um novinho com a garantia que você tem também aqui na TV Paulista. Fica na Silva Bueno 1543, o telefone é o 9157044. Se quiser enviar o fax é o 9157145. Não desliga não que a gente volta com mais TV Paulista vendendo para você. Não desliga não que a gente volta com mais TV Paulista.